Neste domingo, dia 19 de agosto, a partir das 9 da manhã, tem AgroRecord. Produtores rurais estão investindo numa variedade de morango e essa produção está fazendo com que a fruta fique muito mais docinha. Em Pirajuí, um pecuarista está investindo na criação de cães da raça Burder Collie para lidar com o gado. E na Receita da Fazenda tem a receita de uma sobremesa saborosíssima. É o sorvete de queijo com goiabada cascão. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na Record TV Paulista. É o sorvete de queijo com goiabada cascão.